O que é possível que tem mais um? Tem mais um aqui na frente Não, eu nunca consigo ter um E1, velho Contato à frente Já que 12 de fogo Bante inimigo acima Já era, já era O cara morreu aí Não é possível Não, não, matei dois Morre logo, porra Morre logo, porra P3 Não, não, porra Não, não, porra Não, não